No show da manhã, páginas da vida escritas com amor, cartas para minha mãe. Querida mãe, já te disse hoje o quanto que te amo? Já te disse? Ou me pareceu que estava te dizendo? São tantas coisas que, quanto se acumulam, gostaria de te dizer, e uma por uma, e mais uma vez. Assim como não consigo te dar todos os beijos que tenho acumulado em apenas um beijo, nem todos os abraços, porque me faltariam braços que consiga te cercar. Mãe, cada dia que acordamos com um novo sentimento que se renova, que se transforma, que cresce, se revigora, toma um novo fôlego, e esse sopro parece dar a tudo uma nova cor, um novo sentido, uma nova vida. Então, sempre me pergunto, já te disse hoje? Já te disse tudo aquilo que não posso dizer por você não estar aqui? Posso dizer tudo o que um dia não sabia como dizer, como traduzir com palavras o teu amor, a tua ausência? E que as palavras sejam gestos, e que os gestos, sentimentos que recuperamos para repassar e recordar, que é voltar a passar tudo pelo coração? Já te disse tudo, mãe? É claro que não. Então deixa recuperar a conta que se acumulou. Deixa eu te dizer o quanto tu é imprescindível. O quanto que é imprescindível também o teu carinho, o teu afeto, o teu bom dia cada dia. E sentir que teu amor recupera tudo, que coloca um novo sol em tudo. Seja então bem-vinda à primavera no inverno de qualquer estação. Enquanto o meu olhar segue as nuvens que conseguem formar o teu nome, ou alguma figura que sempre te devolve aqui. Também com algumas chuvas que me tocam, que me beijam e que me curam. Mãe, já te disse hoje o quanto que te amo? Lembra de mim nas tuas orações que eu continuo te procurando de olhos fechados em tudo, e sempre acabo te achando na luz, luz dos olhos para anoitecer, como as borboletas que voam, te cercam e te abraçam. E sentem o perfume do teu coração. Se o passar do tempo cura algumas feridas, a falta dos teus beijos é a minha adição, mãe. Quantas recaídas! Quanta carícia perdida que não estão! Quanta vida sem ter você! Como eu consegui, mãe? Mãe, eu já te disse hoje? Não custa repetir. Que você foi e será o amor da minha vida. Todo dia é dia para uma nova confissão. Aquilo que me mesmo sabendo precisa ser sempre dito, renovado, demonstrado. Passado o pano para que não peguem poeira os sentimentos, os anseios e alguma dor. Alguma flor. E aquela música que você mais gosta. E que de noite ainda continuemos contando-nos histórias para não dormir, com o mesmo medo de não querer acabar, por medo a te perder de novo, mãe, e reconhecernos na eternidade. Mãe, eu já te disse tantas coisas, que sei que quando se sente, não faz falta entender. E que nunca será suficiente, nem uma palavra satisfatória, nem uma lembrança completa que faça que você esteja aqui. Que faça sentir que ainda podemos tudo. E que não permitimos que a esperança seja algo que possamos perder. E então, eu te chamo. E eu te espero. Vem. Você vem. Mãe, eu já te disse hoje? Acho que não. Eu acho que não disse ontem. E talvez não tenha dito em muitos momentos de minha vida. E eu sei que aquilo que quero te dizer, isso não vai ter fim. Mãe, eu já te disse hoje que eu te amo? Que eu te amo, minha mãe. Máe, eu já te amo. E eu te amo. Mãe, eu já te amo. Obrigado.